O professor Raulino Bortolini participou hoje nessa sessão trazendo os convites aí para o lançamento desse livro do seu filho, o padre Emílio Bortolini, no dia 3 agora essa semana. Conte um pouquinho para nós do que se trata esse evento e do que se trata a obra também. Boa noite. Boa noite a todos. Essa obra fala exatamente sobre a nossa cidade. Fala sobre a parte histórica, parte geográfica e principalmente, evidentemente, a poesia. Porque são dois CDs com músicas cantadas por ele, pelo padre Emílio, ou por outras pessoas da comunidade. Inclusive uma por Dom Bonovics, que é o abade do mosteiro lá de Campo do Tenente, que inclusive é um americano, mas cantou uma música para ser gravada. Então, são músicas que falam sobre o Val, que foi o início da nossa cidade, né? A travessia do Val. Fala sobre a navegação, os vapores no Iguaçu. Fala sobre as enchentes. Enfim, fala sobre o trem. Enfim, é uma obra que fala sobre a nossa cidade. São dois CDs. Um fala sobre a cidade. E outro fala sobre o Iguaçu, o time de futebol de nossa cidade. Porque, como diz ele, aí pertence a dois municípios e a dois estados. Porque aqui, nós não fazemos diferença entre União da Vitória e Porto União. Então, essa parte já foi entregue também para o Iguaçu vender e o resultado financeiro disso aí ajudar no caixa do time do Iguaçu. Outra parte, nós estamos vendendo a um preço bem especial, bem abaixo do preço, que são dois CDs, um DVD, um DVD tirado, inclusive com drone. É muito bonito, visto a nossa cidade, da parte de cima. Um CD muito bonito, um DVD. E, então, e mais um livro que acompanha as músicas com as cifras para quem toca violão. E também uma explicação. O que é isso aí? O que é o Val? O que representa o Val, por exemplo, a nossa cidade? Nossa cidade nasceu de Pedro Siqueira Cortes, que foi esse tropeiro que descobriu que dava para passar pelo rio Iguaçu em épocas que não havia muita enchente. Estava mais ou menos comum, dava para atravessar com o gado por aqui, o que encurtava mais de 130 quilômetros. Você imagina uma quantidade de 400, 500 cabeças de gado andando por estradas bem precárias, né? Mais picadas que estradas e chegava a fazer dois quilômetros de gado andando um atrás de diversos, um do lado do outro, um atrás do outro. Então, atravessar o rio, ganhando quantos dias de estrada, porque 130 quilômetros, que era mais ou menos a volta que se tinha que dar por Guarapuava e não por aqui. Então, isso equivalia a mais de uma semana de trabalho deles, né? Então, começa esse trabalho assim, depois começa a haver o trabalho da navegação, os vapores que andaram por aqui, né? Começa o trem em 1905, começa o trem a chegar até aqui, depois vai até Rio Grande do Sul mais tarde. Enfim, é uma obra que eu acho que toda pessoa que gosta da nossa cidade, que está aqui, vai gostar muito. Porque são músicas, em geral, folk, um pouco também de... São misturas, né? São diversos tipos de ritmos que ele faz e que apresentam todas essas formas, né? E no dia 3, que será nessa quinta-feira, vamos fazer o lançamento oficial aqui na Fundação de Cultura. E quando o Emílio estará lá cantando umas músicas, explicando algumas coisas e outras pessoas também explicando. O presidente do Iguaçu vai falar alguma coisa sobre o Iguaçu, porque, afinal de contas, um CD também é sobre o time do Iguaçu desde a fundação, em 1971, com o coronel Jean Nortoli, que foi o primeiro presidente, enfim, aquele sobe e desce até hoje, né? Subiu, era da primeira divisão, caiu para a segunda, voltou para a primeira, caiu para a segunda, foi para a terceira, fechou. Agora volta para a terceira, para tentar voltar para a segunda e, quem sabe, termos o time de primeira, né? Então, faço um convite a todos aí para que venham, compareçam, adquiram esse trabalho que é um inédito. Eu estava na prefeitura aqui de União da Vitória quando encontrei um cidadão que nos representa em Curitiba, em Brasília, o Moser. Todo mundo conhece ele aqui, o Moser. O Moser, quando viu isso, ele disse, olha, eu conheço praticamente todo o Paraná, porque ele foi secretário de Agricultura, então ele andou por esse Paraná o ano inteiro. Ele disse, e nunca vi uma cidade com dois CDs e um DVD sobre a cidade e mais um livro explicativo. Isso é inédito. Isso poderia ir para o livro dos recordes, né? Mas, enfim, é um trabalho bonito, acho, vale a pena ver. Até a gente convida muitos professores de história, de português, de geografia, para que leiam isso aí e trabalhem com os nossos alunos. Nós partimos daquele princípio que só se ama aquilo que se conhece. Muita gente não gosta de nossa cidade, porque não a conhece. Quando você começa a conhecer a história, começa a conhecer quantas pessoas antes da gente batalharam aqui para que a gente tivesse uma cidade melhor, em melhores condições. Eu que vim para cá no começo dos anos 70, vi a evolução dessa cidade. De São Mateus para cá era estrada de chão, de barro. Os ônibus ficavam encalhados, tinha que chamar tratores para tirar. Hoje você vai em um asfalto, que é uma beleza. A cidade, na época, era super mal iluminada pela companhia Alexandre Xelém, que era uma companhia pequena. Hoje a Copéu bota iluminação boa em todas as ruas, etc. Então, a vida melhorou muito. E quem acompanha isso vê que a vida aqui em nossa cidade se vive bem. Eu vi com interesse aquela colocação do professor Jair, a respeito de que nossa cidade está entre as melhores em diversos aspectos. E também vi uma enquete aí que diz que nós estamos entre as 50 melhores cidades para se viver no Brasil. Para se viver. Nem sempre é para trabalhar e para ganhar dinheiro, mas para viver. Então, eu acho que isso aí vale muito, essa coleção, porque é uma coleção, é um projeto. Vale muito para que a gente possa conhecer melhor a nossa cidade.